Todos que são botafoguenses são um gol pra sempre E eu vou tentar fazer o melhor aqui Com uma comemoração da galera Tenho certeza que vai ficar legal 26 minutos do segundo tempo É pênalti pro Botafogo É um lance que pode ser inesquecível Sebastião é o Oco Abreu Você pode ficar na história Desse clube gigantesco Um dos maiores clubes do planeta Parte o Oco Abreu Bateu de Gabadinho, tá dentro GOOOOOOOL É o Oco Abreu, galera Esse é pra sempre Muito, mas muito Mas muito obrigado, Oco Abreu Você está na história De um dos maiores clubes do planeta Oco Abreu, você É pra sempre no Oco Abreu É isso, galera